Gente, no programa da Poli de hoje, vamos falar sobre o material didático em si, né? Vamos falar do material que nós usamos em sala de aula. Como nós, futuros professores, podemos aplicar o material da melhor forma para o nosso aluno. A professora Evani pediu para que todos trouxessem um livro didático, de preferência do ensino fundamental, e aí na aula ela distribui uma ficha e com essa ficha a gente analisou toda a obra. O livro que eu trouxe é esse aqui da Editora Ática, do oitavo ano do ensino fundamental. E aí, assim, não é muito atrativo visualmente a capa. No entanto, o conteúdo é bem mais atrativo, ele é bem mais multimodal, ele tem umas referências do gênero, ele tem referências de obras literárias mesmo e a partir dessas referências literárias, o livro vai trazer questões de interpretação textual, vai trazer questões para os próprios alunos desenvolverem o material didático, desenvolverem o seu próprio texto. sendo ele verbal, visual ou oral também, tem vários tópicos dentro do livro didático que pede, solicita para o aluno fazer duplas ou então grupos e discutir como se fosse um debate, propõe todas essas atividades no livro, isso eu achei muito interessante. Agora, críticas a gente tem que fazer, como professoras a gente tem que criticar um pouco também, e isso ela deixa a gente fazer à vontade na avaliação. Como a questão das números, propagandas que tem, que eu acho que a gente pode atenuar essas questões, né, tem muitas imagens visuais aqui de propaganda, e aí a gente podia se questionar, tipo, pô, qual o motivo dessas propagandas estarem tão presentes, né, num tópico de gêneros textuais, por exemplo. E o que a gente poderia fazer a partir dessas propagandas, que são bem recorrentes, principalmente nesse livro. Bem, esse livro é de oitavo ano, é de... São três autoras, foi produzido em São Paulo, pela editorática, como eu já disse, e funcionou de 2014 a 2016, tá, para o ensino fundamental, em alguma escola pública daqui da cidade de Manaus. Mas, enfim, é distribuído para todo o Brasil, né. A professora disse que, quando nós formos professores já efetivos, trabalhando com os nossos empregos em uma escola qualquer, a gente pode ir nas editoras da nossa cidade. E aí fica a dica, né. Por exemplo, no Brasil a gente sabe que tem várias editoras. Editora Ática, Editora Moderna, Editora Aleia, que é essa aqui, ó, predominantemente os livros que ela trouxe para mostrar para a gente, é dessa editora, Editora Aleia. E aí ela trouxe para a gente dar uma olhadinha, ver como é que os... Todo o conteúdo ainda é distribuído. E aí tem várias séries, tanto do ensino fundamental, quanto os três anos do ensino médio. Nós, professores, a gente tem essa missão de olhar não só o livro em si, como as editoras, e ver como é que muda a abordagem de um livro didático a partir da editora mesmo. Por exemplo, essa Aleia é bem completa, gente. Eu, na minha análise, verifiquei que é uma editora que é bem abrangente mesmo, né. Tem... Começa pela capa, que eu acho que o efeito da capa chama muito a atenção. Aqui, ó. É bem colorido. Capas que chamam a atenção do aluno, né. Então, se vocês viram, olharam a capa do livro que eu trouxe, em comparação com essas outras capas, a gente já consegue analisar de uma forma diferente a partir dessa construção da editora. Bem, e para convidar... Vem cá, vem cá, vem cá. O meu convidado de hoje é o... Patrick James! Oi! Oi, meninas. Tudo bom? Tudo bom, querido? E aí, loucura? Eu não vou conseguir. Para, rapo embele. Enfim, gente, eu trouxe o meu convidado lindo, maravilhoso, Patrick James, e aí ele vai fazer uma demonstração do que foi a nossa análise de hoje, né, que eu falei para vocês. Qual é o seu livro? Aqui está. Eu estou focando. Está focando. Então, qual foi a sua... A editora saiba, né? Estou a essa área. Tá. O que você pode dizer para a gente desse livro aí? Gostou? Acheu que dá para ficar no ensino? O que está faltando? Bom, gente, assim como a Poli, a gente está graduando, né, de Letras da Universidade do Estado do Amazonas, e mesmo estando graduando, a gente também já sou professora, a gente está nas aulas de aula. Então, eu faço parte de um projeto, né, um projeto Office. Tive um ano de PIBIT também. E aí, no projeto Office, nas escolas, a gente trabalha com esses livros, o ensino Fundamental 2. Então, eu trouxe um livro que foi produzido, né, a edição dele de 2015, mas ele está sendo distribuído a partir agora do ano de 2017 para o ano de 2019. Logo, ele está na sala de aula. Então, assim, é um livro que está em uso pelos alunos, mas é importante evidenciar que não somente o livro, mas é importante como os professores trabalham isso dentro de sala de aula. Eu já presenciei a professora que conseguiram motivar alunos, né, causar um certo interesse, assim como os professores que trabalharam de forma amassante e causaram certo desinteresse. E outra coisa que eu acho importante iniciar, que a gente está trabalhando agora, Poliana, nesses livros, e que a gente estuda de fato na universidade, na questão linguística, muito embrionária ainda, muito superficial, mas a questão da introdução, do que viria ser o conceito de língua, de fala, de linguagem. Então, isso é muito legal para quando nós estudávamos no ensino Fundamental, não tinha essa abordagem, não tinha esse conceito, esse significado, no ensino Fundamental, e a gente já vê isso agora nos livros e a apresentação dentro dos livros. Mas, como todo bom, pesquisador, que faz questão de análise crítica, a gente tem que criticar também. Uma das perguntas que a professora Ivani fez seria justamente dessa inclusão que viria da questão do contexto amazônico, né? E eu acho que a gente é super parente do livro didático, e como é produzido lá em São Paulo, então ele não tem a questão do contexto, Do que há pouco, das comentoras de jararquia, como assim? Uma vez eu ouvi uma fala de um cacique, né? que na hierarquia indígena é assim, é um líder, é uma figura muito importante dentro de uma tribo, de uma aldeia, enfim, de um grupo indígena, por exemplo. E aí esse cacique falou uma coisa muito interessante que eu nunca esqueci, ele falou assim, como que o livro didático traz a letra U e aí mostra uma imagem de um urso para uma criança indígena do Alto Rio Negro ou então do Rio Purus e não sabe o que é urso, nunca vi um urso porque não é um animal típico da nossa Amazônia, não é um animal da... né? Não tem. Da região. Da região. Então quem não traz uma imagem de um urucum que a criança vai saber, então o... Eu não sei o que é urucum. Para quem não sabe que urucum é a fruta que faz o colorado. Ah, obrigada. A Annalina vai falar com a urucum aqui na imóvel. Um ponto negativo que a gente liga agora é tipo a questão da lei que já foi já foi já está em inteligência e ligou que tipo da inclusão de ter mágicas indígenas africanas sim, bora, não cadê a questão não tem que ter viado. Uma crítica bem construída tem que ter as comedoras de ar aqui. A questão tem que ser posta também a cultura africana dentro dos livros. A cultura indígena também principalmente da gente tem que ter o nosso boi bombar aqui, tem que ter maravilhosa apreciação para sim para não ser ignorante dos xenofóbicos ter um conhecimento da nossa cultura. Por quê? Esses livros são produzidos em São Paulo não contextualizam com a nossa realidade e as pessoas muitas das vezes parecem por falta de conhecimento. Muita da gente que critica e tem preconceito com a nossa região com o nosso estado a gente também vê isso ilustrado no livro didático logo é estranho é feio verdade. Aí quando a gente vai contrapor ali rebater um comentário de xenofóbico desse a gente fala o quê? Vai nos livros sendo que nem os próprios livros não tem essa questão da inclusão então é assim Ai, Patrinha que adorei não estou com fé essa a gente diretamente né vem diretamente de Portugal né Ai, desculpa está bem ruim para que ele olha, hoje a gente já está com o quê? 5 milhões de vidas obrigada, amor tá bom pode eu receber aqui ou depois eu envio o pessoal tá bom tá bom muito obrigada esse foi mais o programa da Polly você vai estar focando sim nas redes sociais mas está aqui embaixo na descrição do vídeo tá o caldo lá de barra 2 tá aqui na sala tchau tchau tchau